Música Caminhoneiros não se acertam com o governo e paralisam as rodovias, inclusive aqui no Vale do Taquari. Estes e outros destaques você confere a partir de agora no Redação Informativo. O taxista José Guilherme Feld, 55 anos, foi encontrado morto por volta das 6h20 da noite desta quarta-feira em Linha Brasil, no interior de Paverama. De acordo com a Brigada Militar, o morador de Teotônia foi morto com pelo menos um tiro na nuca. O corpo foi abandonado às margens da estrada geral da localidade, sendo encontrado por populares que acionaram a polícia. Os responsáveis pelo crime retornaram à Teotônia com o táxi, que foi incendiado em Linha Morgelan. Uma guarnição do Corpo de Bombeiros Voluntários da cidade controlou as chamas. O corpo do taxista foi encaminhado para a necropsia no Departamento Médico Legal de Lagiado. Inicialmente, a polícia suspeita de que se trata de um latrocínio, já que além do carro, foram levados documentos, celular e objetos pessoais da vítima. E um homem de 35 anos foi preso por volta das 6h20 da noite desta quarta-feira no bairro Boa União, em Estrela. Depois de tentar fugir da Brigada Militar, enquanto os policiais apuravam denúncia de que um vectra branco, que estava nos fundos de uma residência na rua Geni Martins Ribeiro, seria usado para cometer diversos roubos na região. Segundo o boletim de ocorrência, enquanto a guarnição fazia o cerco à moradia, o homem tentou fugir pelos fundos, empunhando uma arma. Ele apontou o revólver para a guarnição, um momento em que o sargento realizou um disparo para o alto. O criminoso deixou a arma cair e voltou para o interior da casa, onde foi preso pelos brigadianos. A arma apreendida estava com três munições intactas. Em consulta, a placa do veículo foi constatada que era de uma captiva, que está em situação de furto. No interior do vectra foram encontrados os seus documentos e foi verificado pelos policiais que o veículo de placa IOO 3947 está em situação de roubado em Bento Gonçalves. O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Lagiado e autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e receptação de veículo. Após os procedimentos legais, foi recolhido ao presídio estadual de Lagiado. Duas serras de mármore e ferramentas foram furtadas de uma empresa de materiais de construção por volta das 4h20 da madrugada desta quinta-feira, na rua Miguel Raimundo Chaurin, em bairro Larias, em Lagiado. Segundo a ocorrência policial, três homens invadiram o estabelecimento, quebrando a porta com pé de cabra. O alarme de segurança disparou e a empresa de segurança avisou a vítima. Filmagens de câmeras foram entregues à polícia para tentar identificar os responsáveis. Quatro pessoas foram detidas pela Brigada Militar por assalto a um pedestre no fim da noite da quarta-feira, na rua Carlos Sporn Filho, num bairro Moinhos, em Lagiado. Segundo o registro, eles roubaram uma mochila com notebook, caneta, chaveiro, pendrive e um cartão de memória de Guilherme Belem, de 18 anos, na avenida Alberto Miller, no alto do parque. Foi por volta das 10h30 da noite. Informada que as características dos suspeitos e que eles teriam fugido em um ômega, a Brigada Militar realizou a abordagem no carro no bairro Moinhos. No veículo estavam um homem de 30 anos, morador do bairro Jardim do Cedro, um de 21, residente no Conservas, e dois menores de 16 anos. No banco do ômega, os policiais encontraram um celular e um chaveiro da vítima. Apresentados na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Lagiado para o registro do flagrante, os maiores de idade foram encaminhados ao presídio estadual de Lagiado na sequência. Já os adolescentes foram liberados aos responsáveis. E depois de uma semana internado no Hospital Bruno Born, no HBB, Jason Luan de Souza da Silva, de 16 anos, faleceu no início da tarde da quarta-feira. O adolescente morador de Novo Hamburgo estava internado no hospital desde a quarta, dia 15, quando a Kombi que ocupava se envolveu em um acidente com um caminhão na RSC 453, no entroncamento com a IRS 130 em Lagiado. O corpo do rapaz foi encaminhado para a necropsia no Departamento Médico Legal de Lagiado. O condutor da Kombi, Marcondes da Costa Nogueira, de 25 anos, segue internado no HBB e seu estado de saúde é considerado regular. O motorista do caminhão não se feriu. E o governo conclui a quarta etapa de negociação com o movimento dos caminhoneiros. O ministro Miguel Rosseto coloca o posicionamento do governo em relação ao que foi decidido com os caminhoneiros. Nós encerramos a quarta rodada de negociações com os caminhoneiros, representantes das empresas, transportadoras, embarcadores, toda a representação do governo. E, nesse encontro, fizemos um balanço das conquistas importantes que estão sendo asseguradas aos caminhoneiros e um conjunto de medidas que tem como objetivo modernizar toda a relação na atividade de transporte de carro rodoviário do nosso país. Dentre essas medidas, nós temos, desde já, isenção do pagamento de pedágio do eixo suspenso com caminhões vazios. Há um conjunto de normatizações e regulamentações em relação aos pontos de parada. Nós estamos aguardando, tão somente, a deliberação por parte do Senado para imediatamente implantarmos a carência de 12 meses para o pagamento do financiamento do pró-caminhoneiro, uma medida extremamente importante para os caminhoneiros do nosso país. Estamos assegurando uma mesa permanente de negociação, de tal forma a ir assegurando ganhos e melhorias de toda a atividade de transporte rodoviário no nosso país. Portanto, são conquistas importantes, são reais, trazem ganhos muito objetivos para os caminhoneiros. Para além disso, o governo apresentou hoje a sua proposta de estabelecer uma tabela referencial de preços, de custos, para a formação de preços da atividade ou na atividade de transporte rodoviário de cargas no país. Esta tabela será uma tabela tecnicamente construída, com muita consistência, e deverá servir como referência para a formação de preços nos diversos contratos individuais, privados, que são firmados pelo setor. Nós achamos, portanto, que com este conjunto importante de conquistas, que trazem ganhos imediatos e reais, mais econômicos e de qualidade de trabalho para os caminhoneiros, motoristas e todos aqueles que operam nesta atividade. São medidas que modernizam o setor. Associados a esta tabela referencial de custos, nós estamos avançando muito na reorganização e qualificação de todo o setor. Apesar do governo considerar positivo o encontro, os caminhoneiros foram para as ruas e fizeram bloqueios em diversas rodovias do país. Pelo menos sete pontos de estradas gaúchas tiveram protestos na manhã desta quinta-feira, quando foi deflagrada nova greve dos profissionais. No Vale, houve registro de bloqueios no quilômetro 67 da RS-C287, em Itacuari. De acordo com o grupo rodoviário da Brigada Militar, os manifestantes começaram a parar os veículos de carga por volta das 6h40 neste ponto. Já os motoristas que deslocam carga viva, remédios ou produtos perecíveis são liberados para seguir em viagem. Em rodovias federais, são pelo menos quatro trechos bloqueados. Dois são na BR-386, no quilômetro 243, em Soledade, e no quilômetro 36, em Frederico Westphalen, no norte gaúcho. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, os manifestantes pararam os veículos de carga e o fluxo foi liberado para os demais. O senador gaúcho Lazier Martins, na tribuna do Senado, acusou o governo de inabilidade para resolver a crise dos caminhoneiros. Senhor presidente, os caminhoneiros do Brasil estão parando de novo. E se pode bem imaginar o resultado disso. Quando a própria presidente da República declarava, quando da primeira paralisação, em fevereiro passado, que o Brasil depende dos caminhoneiros. Estamos, assim, diante de mais uma crise anunciada. Aliás, não há semana em que não haja crise, grande parte por inabilidade geral do governo. Apesar de três reuniões ao longo de dois meses com os caminhoneiros, o governo não soube resolver as principais reivindicações da categoria. O governo, assim, é responsável pelo que está acontecendo neste momento. E que antes mantinha os caminhoneiros, antes das eleições, numa espécie de país do faz de conta, quando segurava o preço dos combustíveis com fins notoriamente eleitoreiros. E com o fim do represamento dos preços, aí está o resultado. Coincide esta nova e grave crise no transporte de cargas do Brasil com a data da divulgação do balanço da Petrobras, com o estratosférico prejuízo de R$ 22 bilhões, sendo R$ 6 bilhões decorrentes de corrupção e R$ 16 bilhões de investimentos mal planejados e aí fracassados. Esse assustador cenário de inabilidade está levando o Brasil a uma das piores situações da sua história. Mal relacionamento com o Legislativo, incrível demora para o preenchimento de uma vaga no Supremo Tribunal Federal, volta da inflação, com astronômicos aumentos de combustíveis e energia, grande paralisação do setor industrial, perspectiva de crescimento zero do PIB, não preenchimento nas vagas das diretorias das agências reguladoras, a lei das terceirizações, onde o governo não sabe se é a favor ou se é contra, manobra para não instalação da CPI do BNDES, administração temerária nos fundos de pensão, enfim, senhores parlamentares, invocando um velho chavão, que país é este? Lembrando-se Francilino Pereira, ex-governador mineiro. Afinal, para onde estamos indo? Que ao menos então, o governo resolva a crise mais imediata, mais premente, o frete mínimo que os caminhoneiros estão reivindicando, antes que o país literalmente fique paralisado. Acompanhe agora o comentário do pastor e advogado Nathanael Zanatta. A terceirização de mão de obra é um veneno ou um remédio? A resposta a essa pergunta é muito importante para definir o projeto de lei que está sendo discutido, por enquanto, na Câmara dos Deputados Federais, se atende aos objetivos pelos quais ele é apresentado, e ao mesmo tempo, se é bom a segurança das relações de trabalho que serão afetadas pelo tal projeto. Para bem entender do que eu estou falando, a terceirização consiste em um contrato em que uma empresa que tem uma determinada atividade econômica contrata outra que vai fornecer mão de obra para aquela atividade. Até hoje, só pode ser terceirizada nas empresas aquela mão de obra que não tem a relação com a chamada atividade fim, ou seja, a atividade principal, aquela que em última análise é que gera o lucro direto da empresa. As atividades secundárias é o negócio, como se entende hoje os serviços de segurança e higienização podem ser terceirizados. Então, o PL 4330 de 2004, que estão tentando fazer virar lei, pretende ampliar as possibilidades de terceirização, mesmo que seja em relação à atividade vital da empresa. Com todo respeito às posições contrárias, eu entendo que a aprovação desse projeto de lei é uma verdadeira furada. Existem vários motivos, principalmente técnicos e jurídicos, pelos quais o PL 4330 não é bom, mas eu quero aqui citar apenas dois. O primeiro é que a terceirização de qualquer atividade da empresa vai provocar redução quase instantânea da remuneração dos trabalhadores atingidos por essa lei. Segundo o Diese, essa redução pode ser de até 24% nos salários do trabalhador terceirizado. Se vai mexer no bolso do trabalhador assim, diretaço, pode ser coisa boa? O segundo é que vai aparecer um número absurdo de empresas especializadas em terceirização. Vai se multiplicar algo que já vem acontecendo há muito tempo e é de conhecimento principalmente da Justiça do Trabalho. Estas especializadas não têm sede regular, não possuem bens, os proprietários nem mesmo são conhecidos. Enfim, em determinado momento, resolvem desaparecer, prejudicando inúmeros trabalhadores e suas famílias. São empresas que não têm raiz no local da prestação do trabalho, nem qualquer tipo de vínculo com as pessoas que a integram. Todo mundo conhece algum amigo ou vizinho que foi vítima da falcatrua desse tipo de empresa. Essa lei não é uma coisa boa. É inegável que a classe empresária está sobrecarregada com os encargos que incidem em uma contratação com carteira assinada. E essa conta é bem cara. Além do salário, o empregador deve pagar obrigatoriamente, dentre outros, 30 dias de férias remuneradas mais um terço, décimo terceiro salário, repouso semanal remunerado, FGTS e INSS, contribuições para o Sistema S, vale transporte e, na demissão, sem justa causa, aviso prévio, multa de 40% sobre o FGTS para o empregado e mais 10% para o governo. Quando se faz a conta lá na ponta do lápis, a terceirização é uma medida rápida para reduzir custos. Por outro lado, a terceirização prejudica e sacrifica demais o trabalhador. No fundo, no fundo, o que todos estão buscando é a manutenção das condições de trabalho com alívio da carga dos empresários. Como se poderia fazer isso sem prejudicar nem o empregador nem o empregado? Desonerando a folha de pagamento, especialmente nos tributos. Mas, quando se fala em reduzir tributos, o governo pula de raiva, pois é menos dinheiro para sustentar essa cambada de sanguessuga que infesta o Estado em nível federal, estadual e municipal. A solução imediata e objetiva que colocaria de bilhões de reais nos cofres públicos, permitindo também uma redução nos encargos da folha de pagamento, existe. E seria cortar 50% dos salários ou subsídios de todos os cargos eletivos e comissionados no Brasil inteiro. Isto é cortar na carne. Isso é pensar no povo. Até vão me chamar de populista, mas não importa. Certo é que esses salários monstruosos, absurdos e abusivos que nossos governantes recebem não são condizentes com uma sociedade em que tanto a classe trabalhadora quanto a classe empregadora estão minguando. Será que alguém aqui, enlageado ou qualquer cidade do Vale Itacoari, teria coragem de tomar a frente e propor essa redução de subsídios que falei? Tem algum corajoso e honesto o suficiente para isso? Desde que abriram as inscrições em 9 de abril, Estrela cadastrou 304 famílias para o projeto habitacional Nova Morada 1 e 2, incluindo o cadastro reserva exigido pela Caixa. As inscrições que terminam nesta sexta-feira podem se estender dependendo da procura nesses últimos dias. Os 304 inscritos já estão com seus nomes divulgados no site da Prefeitura de Estrela e a documentação foi enviada para a Caixa Econômica Federal para a conferência. Não significa que já foram contemplados com a casa, mas que seus papéis estão em análise. Parte das pessoas esbarra na falta de documentação completa. Por isso, o representante da Prefeitura alerta que é importante que as pessoas que vão fazer a ficha precisam levar todos os papéis pedidos e os comprovantes de residência que certificam que eles moram pelo menos há cinco anos no município. E o Orçamento Geral da União para 2015 será de R$ 2,982,000,000,000. Acompanhe com Paulo La Sálvia. O orçamento é realizado para que o governo federal possa planejar o que vai ser feito durante o ano. Nele estão previstas todas as receitas que vão ser arrecadadas, por exemplo, com impostos. E todas as despesas, como em escolas, hospitais, estradas, programas e projetos sociais, além do pagamento de salários, aposentadorias e pensões. No orçamento ainda estão os investimentos que vão ser feitos nesse período de 12 meses. É no orçamento que o governo também define as prioridades e metas que deverão ser atingidas naquele ano. Essa conta, segundo a Constituição, entre prioridades e metas, receitas e despesas, tem de ser exatamente igual. Ou seja, não podem sobrar dívidas ou recursos em caixa. Para este ano, o orçamento é de quase R$ 3,00,000,000,000. Com impostos, o governo federal estima arrecadar cerca de 40% desse valor. Esses recursos, por exemplo, são utilizados para a manutenção da administração pública. Os ministérios com maiores receitas previstas para 2015 são Previdência Social, Saúde, Educação e Desenvolvimento Social. Os investimentos das empresas estatais estão previstos em R$ 105 bilhões. Além de gerar parte da energia elétrica que é distribuída com qualidade e confiabilidade na região, agora a Certel, através da sua rede de lojas, passa também a comercializar geradores da marca WEC. O objetivo é atender principalmente produtores rurais e empresas que necessitem de energia elétrica em 100% do tempo, visto que temporais e defeitos no sistema interligado nacional, ao qual a cooperativa está conectada, são imprevisíveis e podem ocorrer. Os geradores permitem suprir a falta de energia em casos de emergência, podendo ser utilizados em diferentes atividades profissionais, como em propriedades rurais, aviários, chiqueirões, ordenhas, postos de combustíveis, além de indústrias, prédios comerciais, supermercados e hospitais. São disponibilizados geradores a diesel, aberto ou gabinado, e tratorizados. No caso dos grupos geradores a diesel, há acesso remoto à distância, ou seja, com possibilidade de controle de qualquer lugar, através de um computador. E o PAC Saúde tem 92% dos projetos já concluídos ou em construção. Leonardo Meira traz as informações. Oferecer um atendimento de saúde mais próximo do cidadão. Para isso, foram criadas as Unidades Básicas de Saúde, as UBS. Nela, são oferecidos atendimentos nas áreas de pediatria e clínica geral, por exemplo. A unidade, localizada no bairro Centrevile, em Santo André, São Paulo, atende uma média de 8.500 pessoas por mês e foi reformada e ampliada. O investimento foi de 870 mil reais, dos quais 505 mil do governo federal. A diretora da Rede de Atenção Básica de Santo André, Noêmia Conceição Gil, destaca que o atendimento no setor pode resolver 80% dos problemas de saúde da população. A rede básica, ela está, como é lá, ela está sempre, ela está instalada próxima da residência do paciente. Então, o vínculo que o paciente tem com os funcionários, com o médico que atende, é sempre muito maior do que num PA, numa UPA, que ele vai, cada vez que ele vai passar, ele vai passar com um médico, o médico é plantonista, ele só está lá naquele dia, naquele horário. Então, esse relacionamento com o profissional da rede básica é muito maior, o vínculo do paciente é com a rede básica. Além das UBS, também recebem investimentos as unidades de pronto atendimento, as UPAs. Elas funcionam 24 horas e resolvem emergências, já que possuem uma estrutura maior que as unidades básicas. Os investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento na Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde, de UBS e Unidades de Pronto Atendimento, UPAs, já somam mais de 4 bilhões e meio de reais. Dos mais de 14 mil projetos de UBS, 92% já foram entregues ou estão em fase de construção. E dos quase 500 projetos de UPAs, 76% já foram concluídos ou estão na fase de obras. O governo federal repassa o dinheiro a estados e municípios que ficam responsáveis pela execução dos projetos. Não existe só investimento na área física, na ambiência, que é muito importante, como vocês podem ver, nessa unidade totalmente revitalizada. Mas também o apoio do governo federal na implantação do Programa de Saúde da Família, com a contratação de agentes comunitários, enfermeiros, auxiliares de enfermagem. E agora, na segunda fase do Programa Mais Médicos, com a vinda de mais profissionais médicos, para que a gente possa ampliar a estratégia de saúde da família. Em 2002, o governo federal destinava 3 bilhões de reais à atenção básica de saúde. Ano passado, o investimento alcançou 20 bilhões. Reformas e ampliações que são aprovadas pela população. A pessoa se sente melhor também dentro de um lugar que você vê que está tudo limpo, tudo arrumado e bem pintado e funcionando com os médicos e as enfermeiras, atendentes também. Então, eu achei que ficou muito ótimo. A quarta-feira, dia 29 de abril, será marcada pelo 20º Encontro Municipal de Mulheres Rurais de Antagorda. A promoção é organizada pelo Escritório Municipal da Emater e a Associação dos Clubes de Mães de Antagorda, além da administração municipal. O público-alvo são as mulheres participantes da chamada pública da Emater, dos grupos da terceira idade e do Clube de Mães. Conforme os organizadores, o encontro que ocorre a cada dois anos já é tradicional e visa aperfeiçoar e motivar as mulheres. A programação inicia pela manhã no Ginásio de Esporte São Carlos, com a palestra Vencer é Atitude, de Sérgio Kel, instrutor e consultor das áreas de relações humanas e motivação. Ao meio-dia, será servido almoço e, à tarde, as atividades seguem no Parque Municipal de Eventos Aldi João Bisleri. Lá, os presentes ou as presentes serão divididas em grupos e participarão de estações com temas como saúde e alimentação saudável, coleta seletiva de lixo e resgate de sementes crioulas e mudas. O público esperado é de cerca de 300 pessoas. Reconhecida a situação de calamidade pública em município de Santa Catarina, atingido por tornado. Daniela Almeida está em Brasília e traz as informações. O Ministério da Integração Nacional reconheceu a situação de calamidade pública do município de Xancherê e a situação de emergência do município de Ponte Serrada, ambos em Santa Catarina. Na última segunda-feira, tornados atingiram as cidades de Xancherê, Ponte Serrada e Passos Maia. De acordo com o Ministério da Integração Nacional, o reconhecimento da situação de emergência é necessário para que o governo federal preste assistência ao município para que ele possa ajudar as pessoas atingidas pelos desastres e também para o restabelecimento dos serviços considerados essenciais. De acordo com a Defesa Civil de Santa Catarina, dois homens morreram, cerca de 120 pessoas foram hospitalizadas, 300 receberam atendimento médico e mais de mil estão desabrigadas. Ao todo, 10 mil pessoas foram afetadas pelos tornados. O governo federal já mobilizou 200 militares do Exército Brasileiro para desobstruir rodovias e vias. As tropas também estão distribuindo kits de limpeza e de higiene, além de dormitórios às famílias atingidas. As portarias que reconhecem a situação de calamidade pública e de emergência foram publicadas na edição desta quinta-feira no Diário Oficial da União. De Brasília, Daniel Almeida. Investimentos no Rio Grande do Sul ultrapassam 12 bilhões nos primeiros meses de 2015. Veja na matéria da TV Piratini. Nos primeiros meses de 2015, o governo do Estado contabilizou mais de 12 bilhões de reais em investimentos. O maior deles será feito pelo grupo norte-americano Transgás, que irá implantar uma fábrica de fertilizantes no município de Candiota, na região da Campanha, com um investimento projetado em 8 bilhões de reais. Já a empresa Tractabel Energia confirmou o início, ainda no primeiro semestre deste ano, das obras para a construção de usina térmica a carvão, também Candiota. A nova unidade, batizada de Pampa Sul, terá investimentos de 1 bilhão e 800 milhões de reais e produção de 360 megawatts, suficiente, por exemplo, para abastecer uma cidade com 1 milhão de habitantes. A usina deve entrar em operação em janeiro de 2019. A direção da Era Brasil Fertilizantes, que oferece soluções para agricultura sustentável e meio ambiente, prevê investir 1 bilhão de reais nas unidades da empresa em Rio Grande, no sul do estado. No início de 2015, executivos do grupo polonês Sintos S.A. confirmaram o investimento de até 640 milhões de reais na instalação de uma fábrica de borracha em Triunfo, na região metropolitana. O início das obras está previsto para este mês de abril. Com o investimento de 250 milhões de reais, a primeira montadora de caminhões da marca chinesa Foton já está sendo construída em Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre. A previsão é iniciar as operações no primeiro semestre de 2016. Outros empreendimentos envolvem a inauguração da fábrica da Fujicura ProCable, que vai produzir cabos para os setores de energia e telecomunicações. A instalação do Centro de Distribuição de Peças da Forte, da Beluno Indústria de Embutidos e Defumados, da Metalúrgica Mor, da Fruc e do frigorífico Labema. Essas oportunidades devem gerar cerca de 15 mil empregos diretos e indiretos. Uma alternativa que permite gerar a própria energia já está implantada em 29 clientes da AES Sul, a maioria residências. São clientes que investiram na instalação de placas de energia solar, as quais geram a energia usada no consumo local, e o excedente é disponibilizado na rede da AES Sul. Esse excedente se transforma em desconto na conta de energia elétrica. Os 29 clientes que usam energia solar são duas universidades, um órgão público, quatro empresas e 22 residências. A maioria é de Santa Cruz do Sul. Os demais são de Arroio do Meio, Canoas, Lajeado, Novo Hamburgo, Santana do Livramento, São Borja, São Leopoldo, Sapucaia e Venançoares. Outros 10 projetos de Canoas, Santa Cruz, Cruzeiro do Sul e Venançoares estão em análise pela AES Sul. Instituições beneficentes recebem doações arrecadadas pelo Estado. Andréa Martins traz as informações. Mais de 4 toneladas de produtos alimentícios e 800 peças de roupa foram repassadas pelo governo do Estado nesta quinta-feira a instituições beneficentes credenciadas. A solenidade de entrega realizada na Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos contou com a presença da secretária extraordinária de Políticas Sociais, Maria Helena Sartori, e do secretário da Justiça e dos Direitos Humanos, César Fatioli. Na verdade, ela está dentro de uma rotina que nós queremos estimular, que é função também, tanto da secretária Maria Helena, quanto da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, estimular a solidariedade e essa relação absolutamente positiva entre o público e o privado. As doações foram feitas pelo Esporte Clube Internacional e pelo Instituto Lojas Renner, representado pelo diretor financeiro, Luciano Agliardi. Nós entendemos que é uma forma de estar contribuindo para a recuperação, resgate social e, dessa forma, cumprir um dos objetivos que nós temos de sustentabilidade e de apoio a entidades sociais. No total, nove instituições receberam os donativos, entre elas, a Horta Comunitária Joana de Ângeles, de Novo Hamburgo, representada por sua presidente, Laura Pruch. A Horta Comunitária recebe esses donativos e realiza o brechó da economia. Neste dia 25, já estaremos realizando, chamando a comunidade para que adquiram as peças de roupas. Então, com estes valores arrecadados, nós mantemos as ações que realizamos. As demais entidades beneficiadas foram de Porto Alegre, Casa de Apoio Viva Maria, Associação Grupo Ação Voluntária São Francisco de Assis, Associação de Assistência à Criança Deficiente e Associação de Servidores da Área de Segurança Portadores de Deficiências. De Guaíba, Associação Beneficente São José. De Novo Hamburgo, Fundação Semear. E de Santa Rosa, Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos e Associação Beneficente São Francisco de Assis. O projeto de matemática, em parceria com a Univates, é desenvolvido na Escola Pedro Preto, de Travesseiro, desde 2014, quando alguns estudantes participaram de um projeto desenvolvido pela professora Viviane Raquel Backendorf, que é intitulado Despertando a Vocação Científica em Grupos de Estudantes da Escola Básica do Vale do Itacoari. Este projeto, financiado pela FAPERGS CAPES e coordenado pelos professores da Univates, tem como objetivo o principal despertar nos estudantes suguço pelas ciências exatas, em especial a matemática. Os estudantes que participam do projeto reúnem-se semanalmente para resolver e discutir desafios matemáticos, além de organizar atividades para aplicar aos outros estudantes, visando despertar o gusto pela matemática. E mais de 436 mil beneficiários do Bolsa Família tiveram um aumento de renda. Carolina Becker traz as informações. E segundo os dados dessa revisão, a outra parte dos beneficiários que informaram aumento de renda foram cerca de 197 mil famílias. Elas tiveram ganhos acima da faixa de extrema pobreza e agora devem receber um valor menor do Bolsa Família. A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, comenta o avanço. 436 mil famílias foram até a prefeitura para dizer eu melhorei de renda. E uma parte delas saiu do Bolsa Família por livre declaração. Ano a ano a gente vem vendo esse avanço e essa evolução. As pessoas melhoraram de vida, outras melhoraram de vida, continuam no Bolsa Família, mas já com uma renda melhor. E uma parte grande das famílias tem conseguido ter acesso a serviços, mas continuam no Bolsa Família e fizeram atualização cadastral. Para a revisão cadastral, que é feita todos os anos, são convocados os beneficiários que não apresentaram informações há mais de dois anos no Cadastro Único. O objetivo é garantir que o benefício seja entregue para quem realmente precisa. Ainda segundo a ministra Tereza Campelo, a atualização do ano passado foi a que teve a maior participação histórica de beneficiários. Foram mais de um milhão de famílias, cerca de mais de 80% do total de beneficiários que precisavam atualizar essas informações. Acompanhe agora o comentário do professor Gilson dos Anjos. Olá, amigos. Hoje lhei falar sobre a insegurança no trabalho. Mas não é aquela insegurança que você está acostumado que diz respeito à questão de possibilidades de acidentes de trabalho. Vou falar da situação dos funcionários públicos do Estado do Rio Grande do Sul, que ao longo deste ano, do governo do José Ivo Sartori, têm estado em constante tensão com a possibilidade do não recebimento total dos seus salários, dos seus vencimentos, por conta de um pseudo caos nas economias do Rio Grande. Nós temos visto que em outros estados do país também há um pouco de conturbação com relação à questão das financeiras dos estados. Mas, entretanto, me faz a pergunta, como um trabalhador pode trabalhar com segurança, com tranquilidade, tendo ameaçado todo instante de não ter o seu salário pago? E se não pagar, como um trabalhador que não consegue honrar seus compromissos particulares, escola dos filhos, outras despesas, vai poder prestar um bom serviço para a comunidade? É chegada a hora da sociedade gaúcha, sociedade do Rio Grande do Sul, de todos os lugares, pressionarem seus deputados, sejam eles de que partido forem, para tomar uma atitude, uma posição frente a isso. Do jeito que está, não dá para continuar. Não podemos mais ficar neste período de tensão o tempo todo. Já estamos terminando o quarto mês da gestão de José Ivo Sartori e ainda não vimos a que esse governo veio. Então, venha aqui hoje, em nome dos professores, em nome dos funcionários públicos, fazer um apelo. Vamos parar com esse terrorismo profissional com os trabalhadores do estado do Rio Grande do Sul. Eu volto na próxima semana. Obrigado, Gilson. Saiba como será a sexta-feira com o jornalista Rodrigo Nascimento e a previsão do tempo. Olá, esse é o Boletim do Tempo com a previsão para esta sexta-feira no Rio Grande do Sul e no Vale do Taquari. E a partir desta sexta-feira, o tempo começa a limpar em todas as regiões do estado. Apenas na faixa leste, onde fica o litoral gaúcho, podem ocorrer pancadas de chuva e um pouco mais de nebulosidade durante o dia. No mais, todas as regiões do sol devem predominar com um pouquinho de nuvens. E à medida que o sol vem surgindo, os termômetros vão caindo. As máximas não ficam acima da casa dos 20 graus. Isso quer dizer que o amanhecer vai ser um pouco mais fresquinho e a tarde não vai ser tão quente a partir desta sexta-feira. Vamos ver como fica o clima aqui na nossa região, no Vale do Taquari. Enlajado, a sexta-feira será de sol entre nuvens. A mínima prevista é de 15 graus e a máxima chega aos 26 graus à tarde. Na cidade de Canudos do Vale, o sol também aparece entre nuvens nesta sexta-feira. A mínima prevista é de 16 graus e a máxima oscila até 25 graus. Este foi, então, o Boletim do Tempo para o Redação Informativo. Nós voltamos na próxima edição do programa com a previsão completa do tempo para o fim de semana. Até lá! Obrigado, Rodrigo. Este foi o Redação Informativo desta quinta-feira, dia 23 de abril. Na sequência, nós temos o Papo de Boleiro, hoje, com Diogo Botti e Helena Baségio. A nossa programação, você sabe, pode acompanhar também no www.tvinformativo.com.br. O Redação Informativo volta amanhã, sexta-feira, às seis e meia da tarde. Música Música Legenda Adriana Zanotto